A conferência aconteceu 25 anos atrás, no século passado, e todos os temas do século passado estão nesse século. Então, a primeira coisa, a sua atualidade global, acho que é um sinal importante. Segundo, mudou muita coisa do ponto de vista não só da gestão ambiental, o tema sustentabilidade, foi um tema que ainda nasce, ele tem a sua robustez consolidada, o seu sinal político consolidado na conferência e pauta esses 25 anos e pautará esse século. Então, é um tema que traz para a centralidade as questões ambientais, não só das políticas de desenvolvimento, das políticas públicas, mas as políticas de bem-estar. Você tem uma evolução de qualidade de vida, de inclusão política em todo o mundo. O terceiro aspecto, eu acho que ela dá um grande destaque a temas importantes, como a questão de mudança do clima e a conservação da biodiversidade, trazendo os setores econômicos e o envolvimento do setor empresarial para uma nova visão de mundo, uma visão onde o planeta tem uma capacidade de suporte para acolher todos nós, traz para o dia a dia das políticas globais o tema de que nós temos que saber conservar o meio ambiente e lidar com as vulnerabilidades associadas a isso para dar conta de um planeta que estima ser mais de 6 bilhões de pessoas.